Oi família, Buxi e Cangá, tudo bem com vocês? Galera, hoje está eu e o Lucas aqui no jogo mais legal do Servo Isso! Gente, esse Servo um dia... Podia ter esse jogo do Servo com a cabra, né? É verdade! Ô Lucas, teve um dia que eu fiquei jogando sozinho, eu quebrei alguns carros e consegui, consegui algumas armas, cara Uou! Olha, essa daí foi a primeira que eu consegui A pistolinha, eu não gosto muito dela, não é assim a mais útil Tem que quebrar um Havan então, ó O que é que o Loli está brilhando? Ó, você pulou dentro do estacionamento da polícia Peguei umas armas aqui, só sei que ela deve ser bem forte Faz um teste aí agora pra ver Desculpa, mas eu vou ter que derrotar Eu vou pegar meu cavalo, ó meu cavalo Aqui, tem um cavalo aí que ele é gigantesco, cara Ô, 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 tadinho do cavalo, cara Vamos lá! Vai! Esse é o Servo mais civilizado do mundo Isso mesmo! Um animal em cima do outro Oi! Quase! Ainda bem que os carros é bugado É! Olha o caminhão! Olha, tem uma moto andando sozinha Bonito o caminhão, não é? Bonitinho! Ai! Ai, ai, ai Ainda bem que o Servo tá... Ai! Ai! Aqui, eu desafio você a depois acertar o coala Tá Não, mas primeiro eu vou pegar muita arma É, olha o Dumbo A motinha, Lucas, o dia que eu quebrei a motinha tinha um negócio filé nela O que? O que você ganhou? Uma arma filé Uô, eu vou lá, véi Ativou Uôô Cadê as polícia? Cabra! Be, 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 be A cabra que você tava querendo Cadê a cabra? Ah! Ah, parece que é cabra Peraí, é uma espécie de cabra, né? É a ovelha Também ser cabra, né? Eu acho que é da mesma família da cabra É Engraçado que lá na polícia tem o símbolo de um leão A Mil calor Aí você acha que vai sair um leão lá de dentro, aí só um montão de ovelhinhas. É. Eu preciso muito destruir a cidade inteira. Eu preciso muito chamar a polícia pra pegar aquela arma leicida do coelho, sabe? Ah, entendi. Vai na frente aqui então, destrói alguma coisa. Aí o trem, acerta o trem. Ai, sai daí! É pra acertar o trem, mas de lógica. Ai, ai, o quê? Entendeu alguma coisa? Um passou pelo outro. Que estranho, eu não entendi nada. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, vou lá, vou lá. Vai ganhar mais alguma coisa, ó. Vou lá naquela ilha lá, sabe, do futuro. Aham. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih! Ele tá em outra dimensão. Uou, 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 uou. Sério, eu acho que eu ia igual a cidade, pro futuro. O buraco negro do futuro. Ó, a cidade tá todo mundo. Imagina tudo ser assim. A cidade? Existe, é... Não sei, o que pode andar. A cidade foi toda dominada pelo selo. Verdade. Ah, tem uma foto do selo lá na parede, olha. Cadê? Uou! O que? Você sabia disso aí? Não. O que é isso? Uou! Agora você pode voar, cara! Nossa! Será que você consegue subir lá em cima de novo? Velho, eu não acredito. Gente, é a primeira vez que eu vejo isso. Os melhores prêmios estão em cima dos prédios, cara. Ué? Ah, mas era gigante. Ah, mas ela daqui também não vai dar pra você usar, né? Ah, pelo menos ela é boa, né? Dá até pra quebrar os prédios agora. Ah, uma outra ali em cima. Outra, outra. Nossa, olha o outro negócio. Ah lá, o cervo. O cervo? Depois você vai ver a foto dele. Ah lá, a foto dele. Nossa, é o mais estranho. Uh, vamos lá. Pegando, subindo. Nossa. Você tá pra correr. Ah, bota. É, bota. É, bota. Você tá igual se transformando no homem de ferro? O cervo de ferro. Essa bota serve pra quê mesmo? Acho que é pra correr mais rápido. É, você vai correr, né? É, pra correr mesmo. Correr mais rápido. Aí, ó, pode pegar aquela água. Ih! Ei, cara. Maior indenação. Um prende colado no outro. Verdade. Subindo. Vamos lá, vamos lá pegar aquela água. Não, essa aí tá parecendo a nossa zack shot. É verdade. Deixa eu ver essa aí, como é que é? Ah, era a mesma? A mesma, né? Acho que se eu pegar, é errada. Agora não pode subir nos prédios onde que tá o coala, Lucas. Verdade. Aí, ó, peraí, que tem uma baleia. Tem uma baleia lá no alto do prédio. Não, mas não é aquele bicho lá dos dinossauros. Que parece um tubarão. Cara, esse lugar aí é novo. Nós já viemos aí. Mas parece que as coisas estão diferentes agora. É, a gente nunca viu um monte de coisa dessa. Eu acho que era nesse prédio, né? Não, é no outro. Mais alto. No outro? Aquele redondo lá, ó. Pé da vaca de máscara. Cadê aquele? É. Tá. Subindo. Subindo, subindo. Vai, vai, vai. Ai, 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 ai. Aquele ali, ó, redondo aqui, ó. Isso, olha lá. Peraí, é uma enguia, uma... A moreia, acho que é a moreia. Não, não sei como é esse bicho aqui, tá vivo ainda. Vai subindo. O que é aquilo ali? Aquilo ali não tinha, não. Uma vaca com o... Aí, ela aí, ó. É uma moreia. Moreia? Moreia, ó, acho. É um bicho... Ah, e aquelas armas gigantes. Você é que dá pra pegar ela? Que morrinho. Dá pra pegar, cara? Nossa, gente. A gente já tá muito OP. Aqui, parece ser um lançador de foguetes, aquele lá. É verdade. Vamos lá. Nossa, gente. Eu nunca vi essas coisas. Deve ser novo no jogo, tá? Verdade. Eu acho que não. Ou você conseguiu, porque a gente não tinha descoberto isso aí ainda, né? Ai, Lucas, quase, cara. Nossa. Rulado. Vamos lá, agora vai dar. Meu medo. Vê, eu tô aqui na peraí. Nossa. Vai, 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 vai. Mais um pouquinho. Ainda bem que o combustível do jatinho dele aí não cabe, né? É verdade. Vai, vai, vai. Vai dar certo, vai pegar. Vamos ver o que é isso, gente. Você vai dar um lançador de foguete. Ué, mas não tá acontecendo nada. Entendi. Tenta usar ele. Olha, é o lançador de foguete, Lucas. Ela caiu, é. É verdade, olha. Olha lá, olha lá. Ai, que susto. Ai, guia. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Será que tem alguma coisa surpresa aí, cara? Vamos ver, né? Todo mundo tem... Ou no luz, chega muito... Chega na beirada, devagar. O que acontece com ela atacar ela? Eu acho que ela... Uou! Tem algumas coisas lá dentro, Lucas. Eu fiquei perigoso. Ah, não, tem mochila jata, né? Ah, tem algumas coisas dentro da água, lá dentro, olha. O que é isso? Eu tô me matando o próprio. É melhor você sair aí. Eu me matou! Ai, 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 já era. Ah, isso não é válido. Ah, perdemos tudo! Pera, não, a gente tem que achar que era um lugar de novo. Eu lembro que era no meio de algum prédio. Ó, voltou tudo pra pra cima dos prédios. Aqui, aqui. Aqui, pra pegar a arma. Ah, é pulando aí no meio, aí, ó. Nossa. Será que ela ainda tá aqui? Deve tá, tem que voltar. Parece que a as arma volta pros lugares quando você perde. É. Ih, foi perto demais. Tem que ser mais longe. Será que eu vou no outro lugar? É aí mesmo. Não, eu acho que eu preciso de algum negócio pra subir. Preciso tomar de... Ah, tá lá. Não, tá aqui. Ah, tá aqui sim. Pera, será que tem mesmo? Aí tem, ó. Ah, tem também. Daí tá mais baixo. E ainda é baixo. É. Surtudo, hein? Ah, ah, ah. Nossa, quando a gente corre e pula, a gente vai muito rápido. E vai alto também, hein? Verdade. As botas... Vai, 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 vai. Não, do nada. Correndo no ar. É. Do nada, a primeira vez. Ó, conseguiu pegar as botas. Nós tínhamos que olhar os outros prédios que nós não olhamos ainda. Verdade. Verdade. É verdade. Deixa eu ver. Deixa eu ver ali em cima. Eu quero... O que que eu... Ah, é, eu quero o negócio. Opa, essa aí é nova, hein? Será que é nova? É nova. Vai, cai, 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 cai. Vamos pegar ela pra gente ver. Nossa, deu um frio na barriga, a gente tem que cair. Nossa. Uh. Meu Deus. Olha o que o tamanho dessa arma. Vai lá. Ih. Uou. Filé, cara. Desafio você lá no koala agora. No koala? No koala. Tá, eu quero... Eu não sei se ele ataca, né? Vamos lá, vamos lá ver. Porque eu acho que ele tá morto. O koala? Uhum. Vamos lá ver. Ele parece um holograma. É. Ah, deixa eu ver. Só vou pegar aquele metralhador ali. Uh, parece a nossa também. É verdade. Nossa, achei que houve um helicóptero ali. Ó, eu só sei que a cidade foi toda dominada e tá submersa também. É verdade. Olha aquele bicho de novo que me matou. Ele mora ali. Vá, 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 vá. Aí, quando... Cadê? Pra frente, pra frente. Ah, não deu. Pera, pera, pera. Tem... Vem, vem, vem. Oh, boa. A gente parou bem aqui. Só ia subir um pouquinho. Isso. Boa. Vamos pegar. Nossa, agora a gente tá muito bom. Olha aqui. É laser. É, 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 é míssil. É tudo enquanto ar. Nossa, ainda tem uma arma laser ali em cima. Eu tô vendo. Vou, 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 vou. Quero pegar. Gente, será que a gente consegue derrotar aquele goala ali? Vou lá. Goala ou coala? Coala. Vou lá então. Tá bom, diabo. Vai nem caber. Daqui a pouco você não consegue nem andar. Vou lá. Vou acertar ele pra ver o que ele faz. Cadê ele? Doante de carro. Lado esquerdo. Direito. Ué. Vai descer e não vai achar ele. Vai olhando, vai virando os prédios. Vou alinhar. Olha, engraçado que ainda tá submerso não, velho. Cadê o coala? O coala sumiu. A delegacia tá quebrada. É verdade. Cadê? Ah, o coala lá em cima, ó. Cadê? Não tô vendo. Vou lá de cá. Lado esquerdo. Olha lá. Tá de holograma lá, ó. Dá a volta aí, ó. Tá nesse prédio aí, ó. Nesse? Ah, tem alguma coisa ali em cima desse prédio, Lucas. Tem? Tem. Deixa eu ver. Vamos subir, vamos subir. Vamos ver o que é que tá lá, gente. Ah, uma zebra. Que? Que? Ah, não. Não, se dá. Ah, não, não pode tá vendo isso. Vai dar, vamos dar? Eu não posso ver. Olha o coala aí, Lucas. Olha o coala. Oh, tem um montão de coisa no coala aí, parece? Aí, vem, Lucas. Ele joga laser. É o coala do futuro. Eu acho que é o coala. Eu morri. Cara, eu achei que ele era só um holograma, ele é do futuro. Ele é um robô do futuro. Eu também. Nossa, eu achava que eu conseguiria. Galera. Parabéns, pai. Você fez a gente perder a zebra. Mas tá bom, nós já estamos no final já, cara. É, isso mesmo. Galera, nós já vamos ficando por aqui. Vocês fiquem todos com Deus e até a próxima. Isso mesmo, meu. Então já pra vocês, meus... Bojiganguinhas. Tchau. Tchau, gente.